Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de mais um diário de make e a ocasião de hoje é um jantar. Eu criei uma make bem fácil de fazer, tá? É apostando no delineado de gatinho, que é um delineado puxado, com um pouquinho esfumadinho aqui embaixo. Então eu apostei no delineado e no batom. Nessa make você não tem que se preocupar com a elaboração de cores, tá? Nos olhos, é só o delineado mesmo. Jantar é uma ocasião que tinha que estar incluída nesse diário de make, porque eu sempre saio pra jantar, normalmente com o meu marido, e eu sempre gosto de ir bem maquiada pra jantar com ele. Eu gosto, assim, de uma... eu gosto de optar por makes, assim, mais românticas ou elegantes, sabe? Eu sempre gosto de sair maquiada bem. Não é sempre que eu escolho um batom escuro, assim, mas eu sempre gosto de optar por um rosa bem vibrante, quando é sol delineado. Um rosa bem vibrante ou até um laranja desse flor verão, um laranja, assim, mais forte. Um vermelho, que eu acho que fica lindo. Roxinho também eu comecei a usar no inverno passado aqui, que tava super em alta, e eu acho que o roxinho é, assim, super a cara do inverno, tá? Hoje o roxo, esses tonzinhos de roxo avermelhado, tá vinho, tá super a cara do inverno. Já que é inverno aí no Brasil, eu escolhi o batom roxo, mas, olha, vocês podem trocar esse batom pro batom que você se sentir melhor, tá? É uma make simples, tá? O batom que tá deixando ela, assim, bem mais ousada do que é. Então, a ocasião do diário de make hoje é pra um jantar. É isso, espero muito que vocês gostem e que vocês possam aproveitar essa make. Então, vamos lá pro tutorial. Então, vamos começar, gente. Primeiro, aplicando o primer pré-maquiagem nas bochechas, no nariz e no queixo. Então, vamos começar a preparação da pele, gente. Hoje eu vou usar essa base aqui da linha Velvet, tá? Que é uma base de cobertura alta. Vou colocar aqui nas áreas do rosto, que eu vou... Aplicar. Eu vou esfumar com o pincel mesmo, tá? Vou espalhar, né, com o pincel. Nossa, gente, o cheirinho dessa base é tudo de bom, parece perfume. Como a base tem uma cobertura alta, tá? Você não precisa usar um corretivo de cobertura muito alta. Mas se você quiser, tudo bem. Tem esse corretivo da linha Velvet também, que é de cobertura alta, mas eu acho que essa base e esse corretivo juntos, eu acho que seria pra um look mais noite, tá? Assim, mais balada, pra durar mais. Já que é só um jantar, eu vou usar esse corretivo aqui da linha Multi Definition, que é já uma cobertura média, tá? A cor que eu uso nesse aqui é Diva 20, tá? É um corretivo de caneta. Ó, vou passar aqui com o dedo nessa área aqui do olho, debaixo do olho. Com o pincel, eu vou misturar isso aí, ó. Pronto, como a base já é de uma cobertura mais alta, não precisa de colocar muito pó, tá? Eu vou usar só um pouquinho de pó solto, tá? Que é um pó mais leve. Vou usar esse aqui da linha Multi Definition também, que eu tô adorando. É um pó solto, tá? Minha cor é o médio. Olha, eu pego um pouquinho, coloco na tampa assim e faço assim, ó. Agora o blush. Eu vou usar um blush mais um tom de pêssego. Eu vou usar o bronze retrô desse Duo aqui, olha. Que é esse aqui. Ele é um pouco cintilante. Com o mesmo pincel. E agora a gente vai pro olho, tá, gente? Como eu disse no começo do vídeo, é um olho muito fácil de fazer. Só o delineado pra deixar aquele charme, assim, aquela destacada no olhar. Mas aquele olhar, assim, mais sensual. Como eu já passei base, né, na pálpebra, eu só vou dar uma retocadinha aqui e corretivo. A pálpebra vai ficar bem assim, da cor da pele mesmo, né? Aí o que eu gosto de fazer é vir com pó compacto. A contentei esse pó compacto aqui, olha, que ele é tipo transparente. Ele é tipo iluminador, na verdade. Ele tem meio dourado, umas partículas douradas nele. Um fundo dourado. Então, olha como vai ficar legal. Vou passar ele em toda a pálpebra, ó. Dá meio que uma iluminada, assim, na pálpebra, né? Eu vou aproveitar que eu tô com esse pó e já vou iluminar aqui em cima da bochecha. Como é um look pra noite, eu gosto de iluminar um pouquinho, tá? Então, ó. Pra começar esse delineado, olha, principalmente pra vocês que estão começando, é bom fazer essa técnica que eu vou fazer hoje, tá? Que é fazer o traço com o lápis primeiro e depois vir com o delineador em gel ou líquido, tá? Vou pegar o meu lápis queridinho super preto e vou traçar aqui, olha, primeiro bem rente à raiz dos cílios. Com a pontinha eu vou dar uma esfumadinha, mas sem engrossar muito o delineado. Ó, tá? Pronto. E sendo feito, vou pegar um pincel chanfrado com sombra preta opaca. Passar por cima disso e tudo que a gente criou. Aí já vai dando uma engrossada nele, ó. Começa a passar bem rente a raiz dos cílios aqui com o resto que tá no pincel, o resto da sombra. Só até um terço aqui, ó. No cantinho externo. Agora vai do gosto de você. Você pode usar um delineador em gel ou um delineador líquido, tá? Eu vou usar esse líquido aqui da Contem, porque ele tem glitter. Não sei se tá dando pra ver aí. E vou passar por cima disso tudo aqui. E o que eu quero fazer? Pra ficar um delineado mais destacado, eu vou fazer um puxadinho de gatinho, tá? Tá? E ó, bem facinho de fazer. Ok, fiz o delineado. Agora eu vou aplicar um lápis bege na linha d'água, tá? Você pode aplicar preto ou marrom, só que vai ficar mais dramático. Como eu vou usar um batom bem vibrante, eu quero que o olho fique chamativo, mas não tão carregado. Agora eu vou pegar uma sombra marrom, essa aqui da paletinha Lady, tá? Uma sombra marrom opaca, com um pincel assim fininho. Vou começar a esfumar aqui embaixo, ó. Aí se você quiser passar um pigmento também aqui embaixo, assim, fica lindo. Eu vou passar um pouquinho desse aqui, o Wizard Metallic, tá? Que é um pigmento da Contem. Vou pegar na pontinha do pincel um pouquinho, passar aqui no canto interno, ó. Ok, agora eu vou aplicar o rímel. Tô usando o Magic Effect, tá? Vou aplicar nos cílios superiores e inferiores. E eu gosto de passar bastante rímel quando eu tô usando esse delineado puxado pra destacar bem. Passei o rímel, tá? Nos cílios superiores e inferiores. E eu decidi passar um pouquinho de marrom aqui, ó. No canto externo da linha d'água. Só pra fechar um pouquinho o olhar, porque meu olho ficou muito aberto. Pronto, gente. Agora é só o batom. Eu vou usar um primer labial aqui. Gente, eu acho que eu vou fazer a misturinha dos dois, ó. Passar bem de leve esse, que é o Raspberry. Não sei se tá dando pra ver aí, ó. Raspberry, tá? E por cima, vou usar o Cassis, que é um roxinho. Eles parecem ser muito, muito roxo, mas quando você passa nos lábios, não é tanta coisa assim não, tá? E é isso, gente. Pro inverno, eu adorei a minha escolha do batom, que é o tom mais roxinho. Mas como eu disse, vocês podem optar por vermelho, por um coral, por um rosa bem vibrante, tá? Que vai ficar lindo também. Então é isso, gente. Esse é o look final. Uma maquiagem super fácil de fazer. Claro que eu demorei mais, porque eu falei muito, fiz a preparação da pele e tudo mais, mas é uma make super rápida e fácil de fazer pra você sair aí num dia, no final de semana, pra sair pra jantar. E como eu já disse, todas as maquiagens usadas nesse vídeo são da Contém 1 grama. Espero muito que vocês tenham gostado e fiquem ligadinhas porque ainda tem mais diário de make pra vocês vindo por aí. Um beijo, um fim, um adeus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho